Bom, eu estou aqui no shopping, eu queria mostrar para vocês que mesmo que estão na época de copa, as lojas não estão em clima de copa. Não tem nada decorado aqui. Nada. Não sei se é porque a França não está muito bem na copa, ou se os franceses realmente não curtem muito a Copa do Mundo. Eu estou aqui na Praça da Comedi, atrás de mim a gente pode ver a ópera da Comedi. Temos aqui uma ponte que se chama Letro à Graça, temos vários cafés aqui em volta, e lá no fundo, não sei se dá para ver, tem uma quadra de vôlei de praia. Vôlei de praia. Montaram uma quadra de vôlei de praia no meio da praia. Que legal, né? Bom, estamos aqui no Partido do Brasil, que é um monte de brasileiros. O jogo começou, mas temos mais brasileiros. Até o vídeo! Pai,ges, bem! Pai,ges! Pai,ges! Aplausos 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 Obrigado por assistir.